BRT tá na ativa. Pathy, você tá onde agora? Você tem que fazer baldeação, é isso? É isso, Manu. Desembarcamos agora aqui no Terminal Paulo Garcia, em frente à rodoviária de Goiânia. Olha só, a gente embarcou no Terminal Viguejardinha, aparecia, das 6h55. O desembarque aqui foi às 8h15, mais ou menos. O trajeto de viagem, então, foi de 1h20, Manu. O pessoal que tá acompanhando o jornal viu que a gente conversou com muita gente. O balanço, no geral, ele é positivo, Manu, mas a situação, né, durante o trajeto, ela vai mudando. No começo, ali, o ônibus tava tranquilo, o pessoal conseguiu ir sentado. No cruzeiro já ficou um pouco mais cheio e no Isidória, Manu, esse ônibus, ele lotou. O que a gente percebeu que os passageiros do Isidória, ali, estavam mais preocupados com a situação. As reclamações eram maiores, são passageiros, a maioria desses passageiros, né, desembarcou ali no setor sul e reclamaram da falta de ônibus, porque o ônibus, de fato, lotou neste percurso. Já vindo aqui pro centro, a situação ficou um pouco mais tranquila, o desembarque bem tranquilo, o ônibus já estava vazio. E quem quer seguir daqui do Paulo Garcia até o Terminal Recanto do Bosque, que é, né, a parte final aí do BRT, precisa fazer essa baldeação. Daqui do Paulo Garcia, ele segue pro Ailê Pinheiro, Terminal Ailê Pinheiro, e depois Recanto do Bosque, Manu. O pessoal apoiou o conforto, né, muita gente elogiando a questão do ar-condicionado, do cabo USB. Então, é um ônibus mais tecnológico, mais econômico e que traz mais conforto. A gente vai mostrar aqui, olha só, o desembarque neste ponto, que é um desses veículos que vem ali de Aparecida de Goiânia. Bem tranquilo, pouca gente chega até este ponto. A gente vai seguir essa viagem, Manu, lá pro Recanto do Bosque, porque a gente vai fechar uma reportagem completa pros nossos outros telejornais, pro Balanço Geral. A gente não vai conseguir mostrar até o Recanto do Bosque por conta do nosso tempo, né, pro Goiás no ar. Porque daqui até o Recanto do Bosque vai mais ou menos meia hora de viagem. Ou seja, todo o percurso de Aparecida, passando por esses seis terminais, 28 plataformas, é de quase duas horas, entre altos e baixos. Percursos mais tranquilos, ali com ônibus mais vazio e momentos ali também de lotação. A gente vai continuar acompanhando, né, como que vai seguir o BRT durante todos os meses. A gente tá só no começo desse veículo circulando. Depois de 10 anos teve a inauguração, né, no dia 31 de agosto, com uma frota de 60 veículos, 10 elétricos. Essa frota deve ser aumentada e a gente espera que continue dessa forma. Só melhorando, né, Manu? Se consiga ainda mais veículos, que é a reclamação maior do passageiro. As plataformas estão em bom estado. A gente espera que a manutenção seja feita corretamente, né? E que os ônibus também continuam operando dessa forma, com ar-condicionado, cabo USB, tudo funcionando perfeitamente. Manu, que a gente vai seguir de olho. Obrigada, Paty, pelas informações. A gente tá aí, ó, acompanhando tudo. Tem imagens ao vivo do drone, a Patrícia de dentro do terminal também, pra mostrar a situação. E por que a gente faz esse passeio? Que é pra mostrar pra você como que de fato está o dia a dia do passageiro que usa o transporte público. A gente resolveu passear hoje pelo BRT pra mostrar o que o passageiro sente na pele mesmo, né? A gente tá aqui todos os dias por você, né? Pra comprar a sua briga, pra mostrar a realidade, pra cobrar alguma providência. E aí a gente vai junto, entra, caminha junto de fato, né? Faz essa viagem ali junto com o passageiro pra poder mostrar o que de fato está precisando, o que tá bom, o que tá ruim, como eu disse. Quando tá ruim a gente cobra, mas quando tá ruim a gente também reconhece. Então, tem conforto, tem ar-condicionado, tem carregador celular, tem terminal com boa estrutura, tem lotação? Tem. Mas em horário de pico, gente, em qualquer lugar tem. Mesmo se você estiver na via, mesmo se você estiver dentro do carro, no conforto do carro, vai ter isso em qualquer lugar do mundo. Ah, em país de primeiro mundo não tem. Tem sim. Tem sim. Você pode ir pras Estados Unidos e Europa, em horário de pico. China, em horário de pico, dentro do transporte público vai estar sempre lotado. O que precisa ter é uma grande quantidade de veículos, uma frota suficiente e uma frota confortável. Se os ônibus forem novinhos, se passar no horário, se não tiver sucateado, é isso aí. Está atendendo a população. A gente hoje tá mostrando essa situação aí pra vocês e ao longo aqui do nosso jornalismo a gente vai trazendo sempre mais informações a respeito desse transporte público, tá bom? Tchau.